O que é aquilo ali no aré? Oh oh! Oh oh! He's coming! Oh shit! 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 Fuxa! Estou muito nervoso! Oh shit! Não, ela ficou... A mãe chamou e ele teve que ir embora antes do tempo. Já acabou! Já acabou! Já acabou! Agora apareceu no reset do passe 10 minutos mais. Aconteceu alguma coisa no mapa? Olhem em trás! Olhem em trás! Olhem em trás! E ele foi a olhar. Ai, comprão! O gajo está com medo! Oh oh! Está a mugiri! É uma vaca! Ai, mas por acaso isto mete cagação! Holy shit! He's coming! Vem só nos dar um abraço! Que a gente está a precisar neste tanto tão mordoso! Vem só nos dar um abraço! É a melhor gajo que apanhar este ano! O que é que está a morrer? E ele já olha só saiba ser tudo! Até já ter os cornos e tudo metido! Uuuu! Uuuu! Eu quero te aproximar! Oi! Ai! Eu já estou a ouvir restos de comida na boca! Olha lá aquilo! Como os planetas que não lavam os dentes! A minha pergunta é só uma! Onde é que está a minha arma? Tu não tens não! Eu sou uma gajo! Não tenho! Mas tu devias ter craças! Então é agora que a gente tem uma conversa azeio aqui! Olha só o que eu vi no excesso! Pô! Tens mais nada do que eu! Ti agora! Ok! O que é que está a acontecer? Agora vai usar a visão X-rayo! X-rayo! O Rai-X! Oh! Ele tem uma mão no ar! Ele bate na mão na alugada! Oh my god! Essa é a derruba! Está na frente caraças! O que é que ele vai fazer? Vai bater as palmas! Quero ver a dançar a macarena! Vai-lhe comigo! O que queres falar caraças? Você é de manhã! Está mal disposto! Oh my god! Fala português! Putais brasileiro! Infalming! Tu bem ali portanto! Ai o que é que eu vim? Olha o toro! Ai mas isto é alça! Vens falming? Queres um ferro roxí? A outra pedi mais comida ao banco alimentar! É o outro! É a invenção! Olha o que é que ele vai fazer? Então... Queres ver? Damos um sputtle! Vai mandar um skeck! Ah! 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 Olha! Ah! E agora? Então, tudo nele! Bora lá! Não! O que é isto? Oh shit! E qual é o .0? Caracas! Como é que isto se controla? Oh shit! O que ele está a fazer? Está a consumir o .0, fica na coisa... Mas como é que a gente lá vai ter? Holy shit! Oh oh! Oh caracas! Vamos todos! Se o queridão Galactus aqui continuar absorveu .0 nesse ritmo Teremos um colapso completo da realidade em... Não importa! Resumindo, a gente tem que cair fora! Você sabe dirigir o ônibus de batalha, não é? E aí, vai dar-me lá isso que é para a gente espigiar para o universo. Para a galáctrica. E aí, outra vez, buraco negro! Holy shit! Braco negro! Até amanhã, pessoal! Para ir ao livestream possível! Ai! Estou em primeira pessoa! Ai! A grande frota, meu! Pensa final do último, vi um Suburse! Ai tantos! Ai, a gente está mostrando-se assim! O que é que se faz? Oh my god! Rápido! Para o volante! Temos que para o volante, caracas! Eu tenho liberdade de fazer alguns ajustes na sua realidade. Não foi nada! Pode me agradecer depois! Eu hackeei as... Eu hackeei as linhas do tempo... E... Alguns bilhões de clones do ônibus de batalha... E os transformei em bombas ou... A gente... A gente precisa que o Galactus como o máximo de ônibus possível... Antes que esgote o ponto zero! Se tudo der certo, vão abrir um portal que vai mandar ele de volta para o lugar de onde ele veio. Ah, olha! Drones de ataque! Que fofo! Eu estava torcendo para a gente ter uma desculpa para testar os canhões a laser do ônibus de batalha. Pode testar os canhões... Bora! Aí! Aí está! Bora lá pessoal! Agora é que? Aixi! Aixi! Vamos testar os canhões de ônibus de batalha! Vamos! Vamos lá pessoal! Bora lá! Vou lá! Aixi! Apsi! Apsi! É Pequeno Fado Cado Judo! Oi o Kamiami! Como os bichados! Aaaaaaam! Mer Eu vou buscar o caioque, não está certo! Como ficou a direção, hein? É do jeito de testar, então pode ser meio duro. É igual a bater os robôs. É que nem... Que nem ônibus. Bora, 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 bora! Eu admiro o entusiato, mas vamos lembrar que você está dirigindo a bomba. Então, muita calma nessa hora. better, 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 better Mind off! O gajo de tactic é irritado, pá! Vamos lá à cima! Vamos lá! Vamos lá! É ali em baixo. É em cima. Estão perto. Mais! Mais! Bora, 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 bora! São tanto os gravos, meu! A gente tem que tirar ele do ponto zero agora! Vem vai vai vai! O que é engraçado? Não entre em pânico, mas acho que ele te viu. O que é agora? Olha o torno! Desviarei com uma estranha carroça de guerra. Estranha carroça de guerra. Português é empolado. Continua voando para o norte e tenta não tremer nas bases. Beleza? Oh my God! Mais notícias. O Galactus definitivamente quer acabar com você. Boas notícias. O som está funcionando. Isto é o filme do Star Wars. Aquela cena da perseguição de Darth Vader. Olha o que está agora. Dentro da nave dele. Tanta vez que é essa a jogada. Muda-se de realidade. Claro! E a música dá muita vis. Papi Riots! Uuuu! Pessoal vai ser contrário. Pessoal vai ser contrário. Obviamente ouvir mais isso que há no meu vídeo. É igual participas mesmo. Já vistei a cena. Antes não jogávamos. Eu já tinha feito um... Muitos robôs. Muitos robôs? Pessoal vai ser contrário. E o Miguel está quase todo desmatido. Falha mesmo. Os pés jogando se estava no... Aish! A isto aí. Já estamos no espaço. Então o pessoal está de volta. Maba Antigro! Volta! O que ele está abrindo o campo? Desaportiu a cabeça! Ele está abrindo a isca. Vamos tirar você daqui. Se isso funcionar, vamos voltar de onde viemos. E se não funcionar... Bom, pelo menos a gente se divertiu, né? Seja como for, você saiu bem. Pode sair bem, tá? Uau! Acho que foi dele aqui. E não ocorre o gajo puxar a boca. Fácil! Tem mais um puxado. Valeu, motorista! Tranquilo, cara! Foi bem! Ficou fácil, né? Pode, buraco liga. Bom, Tiago. Ficou o jogo num buraco. Só se mandares para lá. Ouvi um telefone. Queres ver a gente entrando a realidade dos cansa-fantasmas? Parece que a minha televisão se desligou. Deve ser conectando-me. A Evangeline conectando. E eu... Estava-te a dizer. Eu participei num... Foi entrar num buraco. Também. E vi um que foi o Godzilla contra um robô. O que é que era? O Godzilla. O monstro bipolar. Pois isso. Esse de entrar num buraco também foi o Bida... Bom, pessoal. Agora... Ficamos aqui. E no da guerra das estrelas. Estás a dizer o que nunca participei. Ficamos aqui, pessoal. Foi o que deu para fazer Até amanhã Vamos à Guerra das Estrelas também tive Que eles mostraram uma cena do Até amanhã pessoal Acabou Acabou? Acabou, mas só vocês amanhã Fica conectando assim? Já Como é que tu sabes? Eles vêm instalar umas merdas novos Até isso Se eu não ficasse aqui à espera de conectar até amanhã Era uma perda de tempo Até não posso ir do jogo? Não sei, pera lá Não fizeste o evento de Star Wars comigo? Olha, olha, olha Continua, Star Wars Oh my god Ai, daqui a 7 horas O main ainda não aparece nada Star Wars Mas o time de desconectando Meu Ah, já está a aparecer Net de bosta Continua 7 horas e meia Eu acho que podiam fazer Mais super aí Se é para continuar isso Mas pronto, não sei Pois, pois Agora é que me posso ir embora Já, agora podes Mas agora também desmeteram Uma Um countdown Para a próxima temporada Porque de outra vez O pessoal ficou 3 dias à espera Não é? Mas agora não iam fazer uma cena dessas Mas vai haver Isto basicamente nos Estados Unidos Lá é quase de manhã Portanto Isto vai haver pessoal a seguir aqui A estar em live Durante este tempo todo Porque isto agora no ecrã Vão aparecer algumas pistas Não é? E aparecendo algumas pistas O pessoal vai partilhante Bem, acabou Ah, 20 minutos O que é que tu achas? Até foi bom 20 minutos Se não isto durou Bem 10 minutos Acho que foi fixe Mas foi curto Foi curto, não é? É Mas está muito fixe Bem Voltamos à manhã Com mais conteúdo Fica bem Joga muito E Uá, canta para lá Ah, e adeus Do tio Mateus também Pois não, lógico pessoal Caso não tenham reparado Mas está à longe Estive com o Pedro Mateus Grande Pedro Mateus Vem se torna no passatempo Do bundle Sé Sé Teste pouca sorte Veste Que cagão Ah, pessoal Fiquem bem Daqui a 7 horas e 36 minutos Nós voltamos Fiquem atentos Às redes sociais Não percam Nenhum dos conteúdos Que eu vou colocar lá Porque vai haver pistas Neste ecrã Se quiserem Continuem a seguir A live stream Mas no outro canal Porque eu vou jogar Outra coisa Não vou estar aqui A sete horas A ver A live Ainda se tivesse Para aí Uns 3 milhões de seguidores Agora tenho Um Amanhã tens aqui Bolírio É Então vá Ficamos até por aqui Pessoal Muito obrigado E divirtam-se bem Amanhã temos então A temporada 5 E vai ser Star Wars Oh yeah Vamos visitar planetas Galáxias Vamos encontrar o Mandalorian Gostei de proteger a criança perdida Tudo isso Vamos embora Muito bem pessoal Muito obrigado E fiquem mais aí That web Is off E faze Obrigado.